Tchutti-tchum, qual será a surpresa? Tchutti-tchum, são formas de beleza. Tchutti-tchum, elas vão criar mil brinquedos, para se aventurar. Carro de Bombeiros Fiatruc, firetruck, let's ride on a firetruck. Firetruck, firetruck, let's ride on a firetruck. Let's ride on the firetruck, the firebell rings. Put on your coat, your hat and boots and let me hear you sing. Vamos jogar de novo! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l FIERTRUK FIERTRUK Mais uma vez! FIERTRUK 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 Mais uma vez! FIERTRUK 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 FIERTRUK